Loura gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que houve um quilo Cola na baia, a gente solta raio Eu te mostro como se namora um vampiro Basta essa mão que eu não sou teu amigo Facilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo E elas me recebendo com sorriso Eu sou grudando a pistão adesivo Taca fogo na baga e digestivo Tô pouco me fodendo, o mundo fudendo Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Bolso cheio de nota, cedinho de sangue é a 30 Um dia azul, eu tenho um sonho Ir pra Cancun, bebendo do sonho Comer de raça, vivência de banco Enquanto eu lucro, minha mãe tá gastando Tem cara no cego, achei o caminho Deus tá comigo e eu não tô sozinho Fazer grana pra me vir na facinha Nunca tirei o meu anão do bolo Bolos e bolos de grana Ela quer tá na minha cama Todo final de semana Um vampiro dorme de bolso cheio Do nada fique com fana Ela quer sentar na banana Ela tem dor de cabana No palco tem sangue, tô sentindo cheiro Um bolso cheio de nota Eu falo pra suas amiga agora Porque eu só quero te ver melhor Um vampiro sempre espera por pior O que o bolo tem na minha bota Não vou sair, tem muito sol lá fora Minha maldição é um beijo de lá Saio do caixão e te compro algo caro Meu bolso carrega um mirante Essa gata de noite no asfalto Só me esperando pra brotar com a busta Meu gris tem presa de diamante Se alguém brotar com uma estaca Eu corto a cabeça e boto numa estante Doura gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que ouve um quilo Cola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora um vampiro Baixa essa manca, eu não sou teu amigo Facilação, não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo E elas me recebendo com sorriso O sangro, dor na pista, é um adesivo Taca fogo na barca, é digestivo Tô pouco me fudendo, o mundo fudendo com ninguém Vaga minha luz, por isso que ela é minha Bolso cheio de nota, sede de sangue a trinta Oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri